Quando eu te vi Não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava Com carinho acenava pra mim Já senti dentro da minha alma Um grande amor sem fim Encontrar pra mim foi um sonho Que Jesus tocou Eita Glória, encontrar essa nega pra mim Foi um sonho que Jesus realizou Aleluia Bom dia povo de Deus Bom dia Pai do Senhor Jesus Papai do Senhor Você não esquece É porque eu falei com tanta gente hoje É a irmãzinha que veio de São Paulo Ela é de São Paulo Sim, foi, agora eu sei Foi a irmã Não é graça não É não Peraí que eu digo já Não tá aqui, eu tenho aqui É porque a gente lida com muitas pessoas Muitas, muitas 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 É Ela ficou com a gente Junto com os pastores de Foi sim, de Alagoas De Alagoas Foi Eu escrevi aqui, quer ver? Escrevi pra não esquecer Cadê Jesus? Tá aqui Se inscreveu Meu Deus, a irmã Tá no meu não, amor? São os frutos que Deus concedeu Aleluia Ela é secretária de um médico É, sim O médico atendeu a viagem dela Aqui Foi a irmã Veio a irmã Marlene Irmão Daniel Aí de Jane Marcos, né? Deixa eu ver aqui quem foi prêmio Olha aí, amor Aleluia Eu sei pra ver Vamos falar hoje sobre casais Sobre Vida 2 Já na oração da manhã Vamos orar pelos casais Pelas famílias Foi Cátia, pastor Foi Cátia Irmã Cátia Foi a irmã Cátia Que ficou conosco Foi Cátia Um grande abraço Deus abençoe Foi ela que nos trouxe Abraço nossos pastores aí, né? Perfeito Lá de Alagoas Esse casalzinho aqui abençoado, né? Foi Que Deus nos confiou Que Deus esteja cada dia mais nos enchendo, né pastor? É, sim Dando força pra essa jornada E eu quero pedir a vocês pra se inscrever no canal Dão o seu like, o seu joinha Porque nós vamos falar agora sobre O que a palavra de Deus fala sobre ter um companheiro ou uma companheira Ter um companheiro para a vida toda é uma coisa muito especial Deus criou o casamento para ser bom Para trazer felicidade O relacionamento íntimo, ele é algo que traz felicidade Traz alegria, se tornam companheiros E ele é para sempre A palavra de Deus diz que não separe o homem o que Deus uniu E no entanto, o inimigo tem trabalhado de uma maneira terrível Para destruir o amor entre homem e mulher E nós sabemos que nos dias atuais existem muitos casamentos em crise Muitos casamentos, amor, passando por uma situação Muitas mulheres orando, clamando, pedindo a Deus Para restaurar o seu casamento Para fazer renascer a alegria do primeiro amor Existe, ó Inúmeras irmãs vivendo esta luta De tentar salvar o seu casamento E nós vamos falar desde o início aqui, amor E desde já, né pastor, vamos nos preparar Amor, bate o microfone mais para cá E desde já vamos nos preparar para pedir a proteção divina E fechar as brechas que nós vamos entrar na semana Infelizmente dessa festa mundana Que o nome não é carnaval O nome é uma semana de carnal Inclusive nós vamos falar sobre o carnaval Como surgiu É uma festa demoníaca Do diabo mesmo Nós vamos falar Vamos no culto do lado A ensina-nos E eu vou gravar um estudo E postar no canal Que a mulher mais do que nunca nesse período Tem que buscar a sabedoria de Deus E pedir suporte a Ele Vamos ler aí Gênesis capítulo 1 Versículos 26, 27 e 28 Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais Que se movem rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhe disse Sejam férteis e multipliques Encham e subjulguem a terra Domine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se movem pela terra Você veja o propósito de Deus Amor em criar o homem e a mulher Multipliquem-se E dominem sobre tudo Então o homem que tinha a autoridade Dada por Deus para dominar tudo Quando ele não está na presença de Deus Ele é dominado Verdade Ele foi criado para ser dominador Sobre toda a natureza Sobre todos os seres viventes Mas agora Ele no pecado Ele passa a ser dominado pelo inimigo Quem está nas drogas é dominado? É Quem está no adultério? É Né? O homem quando ele se entrega ao pecado E quando eu digo homem é homem e mulher Ele passa a ser escravo A Bíblia diz que é escravo do pecado E que o salário do pecado é a morte Deus o criou para ser sua imagem e semelhança Por quê? Porque Deus domina sobre todo o universo E deu homem o poder de dominar sobre toda a terra Mas se entregando aos encantos As bandejas As mentiras do inimigo Ele passa a ser dominado Mas Deus não nos criou para sermos dominados pelo inimigo Deus não nos criou para levar uma vida de tristeza De dor, de sofrimento Não Deus nos criou para vivermos A plenitude do seu amor e do seu Santo Espírito Por isso que quando o homem se rende aos pés de Jesus Ele passa então agora a ter o controle da sua vida Ter os frutos, os dons do Espírito Santo E entre esses dons está o dom do domínio próprio Que é quando o homem se domina Não cede aos pecados Não abre mão daquilo que Deus lhe deu O homem reconhece na mulher A sua companheira, a sua adjuntora, a sua auxiliadora Aleluia Olha aqui Gênesis 2,18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda Está vendo aí? Deus olhou e disse Não é bom não que o homem fique só não Aí ele trouxe a companheira Essa companheira foi feita da sua costela Parte dele Quando Deus fez a mulher da costela Para ficar aqui de ladinho É parte dele, é para estar próximo Aí o que é que o inimigo quer? Separar O trabalho do inimigo é separar o homem e a mulher Para destruir o projeto de Deus na vida deles Porque o inimigo sabe que Quando o casal está unido, está junto A prosperidade chega, o amor chega As doenças são afastadas Meus amados, existem muitas pessoas doentes Especialmente de doenças psicossomáticas Como depressão, ansiedade Mal do pânico Por causa da falta de união com seu esposo Por causa da falta de união com seu esposo Muitos estão assim E aí muitos se entregam a bebida Se entregam aos vícios Se entrega à prostituição O adultério Aí é o fim Olha aqui Gênesis 2, 24 Por essa razão o homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E eles se tornarão uma só carne Está vendo aí o projeto de Deus? Serão uma só carne Viverão em união Aí o que é que Deus falou aqui em Provérbios 18, 22 Olha Quem encontra uma esposa encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor A mulher é uma bênção de Deus na vida do homem Mas o inimigo distorce E eu sempre tenho dito aos casais Que tomem cuidado Porque o que o inimigo planta no coração É que Porque você tem algum problema com a sua esposa Por uma questão ou por outra O inimigo coloca que você não prospera Porque aquela não é a mulher da sua prosperidade Sabe, aí entra na história as amantes E destrói o casamento E acaba com tudo E o homem acaba fracassando E você vê que muitos homens prósperos Se tornaram em nada Verdade Né? Olha aqui Jesus falando Confirmando a palavra de Deus Lá em Gênesis Aqui em Mateus 19, 6 Assim eles já não são dois Mas sim uma só carne Portanto que Deus uniu Ninguém o separe Ninguém o separe Aleluia Deus criou o casal Para ninguém o separar Para viverem juntos Mas qual é o segredo De um casal ter uma vida De alegria De felicidade É o segredo de compreender Isso que está aqui Em 1 Coríntios 13 Do versículo 4 ao 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Eita Deus O amor Tudo suporta O segredo para uma boa convivência Na vida de casal Sabe qual é? Sempre tem um que recua Na hora que é preciso recuar Conhece aquele velho adagio popular Que diz Só briga dois Quando dois quer brigar É verdade Tem um que recua No meio de uma discussão acalorada No meio de um levante qualquer Um dos dois tem que ser sábio Para se calar e recuar Deixar passar a tempestade Voar como as águias Acima da tempestade Nós precisamos viver em união Deus é tão preocupado Com essa relação de homem e mulher Viverem na sua presença Para receber suas bênçãos Que aqui em 2 Coríntios 6,14 Veja o que ele deixou escrito Na palavra santa Não se ponha um julgo desigual Com descrentes Pois o que tem em comum A justiça É a maldade O que comunhão pode ter a luz Com as trevas Deus está aconselhando As mulheres crentes E os homens crentes A não se relacionarem Com descrentes Para que? Para que o julgo Não seja desigual O descrente Ele vive nas trevas E ele está dizendo O que é que tem A luz com as trevas Ele está dizendo O que é que tem A justiça Que é a justiça de Deus Com a maldade Do coração do homem Quando está Fora da presença de Deus Todos os conselhos De Deus para os casais São conselhos De edificação espiritual Como aqui em Efésios Capítulo 5 Versículo 25 Maridos amem cada um A sua mulher Assim como Cristo Amou a igreja E entregou-se por ela Você veja que Deus diz Que o homem ame A sua esposa Como Jesus Cristo Amou a igreja E se entregou por ela Olha como é forte isso E nesse mesmo capítulo Vai dizer que Grande é o mistério Entre Cristo e a igreja Então está dizendo Grande é o mistério Entre o homem e a mulher Olha aqui Efésios 5, 28 e 29 Da mesma forma Os maridos devem amar Cada um A sua mulher Como o seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo Além do mais Ninguém jamais Odiou o seu próprio corpo Antes o alimenta E dele cuida Como também Cristo Faz com a igreja Está vendo aí? Aleluia Assim como Cristo Cuida da igreja O marido Deve cuidar Da sua esposa Nós precisamos entender Irmãos Que Os projetos de Deus Para a vida da família São maravilhosos Todo casal Que vive em união É abençoado por Deus Todo casal Que vive em amor Que se compreende Que se perdoa Que se completam Que se realizam A mão do Senhor Está sobre a vida deles Tudo que eles fazem Deus realiza Todos os sonhos Deus torna realidade E o principal sonho De Deus Para o casal É para que o casal Viva em união E essa união Seja uma união Que vai trazer Aos seus filhos Estabilidade emocional Você veja por exemplo Quantos não existem aí Que por causa Da separação Jogaram seus filhos No mundo das drogas No mundo dos traumas É verdade ou não é? Nós temos que entender Que o casal Não é para viver Com orgulho Um com o outro Deus não gosta Que o homem Seja soberbo Orgulhoso Que o homem Se ache mais importante Do que a mulher Não Deus não gosta disso não Deus criou o homem Para ser companheiro Da sua esposa E ela também Ser companheiro dele Deus não quer casais Brigados O que o inimigo Mais faz É exatamente Querer descumprir O mandamento de Deus Na vida do casal Que é crescer E multiplicar Sejam férteis Deus está dizendo assim Que haja Herdeiro de vocês Que vocês sejam felizes Que vocês sejam alegres Que Deus possa Dar a vocês A alegria De ser uma família Abençoada Mas o inimigo Quer plantar a contenda O inimigo Quer trazer A falta de paz Quer que o casal Brigue Discuta Quer que o casal Viva fora da presença De Deus Para que? Para poder anular Os planos de Deus Na vida do casal É por isso que hoje O culto de hoje à noite O encontro de casais Vai ser um culto Muito especial Muito festivo Mas muito instrutivo Na palavra de Deus Preparando os casais Para resistir Aquilo que o inimigo Quer fazer na vida deles O inimigo quer que o homem Tenha raiva da esposa Que a esposa Tenha raiva do esposo Consequentemente Os filhos são abalados A família é abalada Ele trabalha Para destruir A união da família Porque ele sabe Que a família unida Ela é imbatível Aleluia É verdade Nós vamos orar agora Pelas famílias Vamos orar Pelo culto desta noite Vamos orar por você Minha irmã Que está aí assistindo Vamos orar Pelos casais Que estão em crises As crises Do desgaste De muitos anos De casamento De muitas discussões De muita briga Ah o que Deus mais ama É que o casal Se ama e durma juntinho Ali pertinho Do outro Feliz Mas o inimigo Quer eles assim Como você está vendo aí Com os olhos cheios De lágrima De amargura De rancor De rancor De raiva O inimigo quer plantar Desunião no meio Dos casais Porque ele sabe Que o casal unido Não tem como não ser Abençoado pelo Senhor Verdade Mas nós vamos orar E o nosso Deus Que é Deus de poder É o Deus da família É o Deus que ama A sua família É o Deus que tem Prazer Alegria Em dar a você A salvação Para você Sua esposa E toda a sua família Ore conosco Igreja Vamos orar Pela união E a nossa oração Vai subir aos céus E vai quebrar Laços E vai destruir A inimizade E vai destruir A ação do inimigo E vai jogar setas No chão Lanças que são Lançadas dos infernos Em direção A família Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Deus Tu és Pai Grande Tu és Poderoso Santo Maravilhoso E nós queremos Meu Pai Pedir ao Senhor A tua bênção Estende a tua mão Santa Que o teu olhar Misericordioso Esteja sobre as famílias Sobre os pais Os filhos Oh Deus Tu sabes Tu sabes Que muitas famílias Estão sofrendo Estão tristes Porque precisam Senhor Da tua mão poderosa Estendida Sobre suas vidas Muitos estão tristes Porque estão enfrentando A enfermidade Outros O desamor O desemprego A falta de recursos Mas Pai Querido Deus Amado A tua palavra Santa Que tu és O Deus Que supra A tua palavra Tu és O Deus Da provisão Da providência Tu és O Deus Da família Pai Nós pedimos Agora Em nome de Jesus Cristo No poder Do sangue Do teu Cordeiro Que o Senhor Abençoe Poderosamente Todos os casais Todas as famílias Pais e filhos A vós Abençoa Seus tios Os primos Todas as famílias Estende 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 Papaizinho Querido A tua mão Santa E repreende Com teu Grande poder Deus Todo laço Toda seta Toda maldade Tudo aquilo Que foi lançado Deus Contra teus Filhos e filhas Pai Nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Do poder Do sangue Do teu Cordeiro Que caia Por terra Deus Todos os laços Que estão Preparando A separação Do casal Que o Senhor Possa agora Desmanchar Esses laços Falar do teu Amor Do teu Carinho Da tua Bondade Deus Eu te peço Em nome de Jesus Cristo No poder Do teu Sangue Precioso Joga por terra Deus Toda confusão Toda oração Contrária Toda macumbaria Toda feitiçaria Toda magia Negra Todas as setas E lanças Lançadas Contra os casais Abençoa Pai Teus filhos E filhas Ergue-os Para viver Em comunhão Porque tu és O Deus Da família Tu és O Deus Que tudo pode Eu peço Pai Que todos Que são Da pão Da vida De perto De longe Possam Meu Deus Ter alegria Na alma E viver Meu Deus A felicidade De serem Casais De estarem Juntos Deus Vivendo a alegria Da tua presença Fortalece Fortalece papai Os laços De amizade Entre pais E filhos Senhor Repreende Todo mal Repreende Toda oração Contrária Todo coração Enganoso Que trabalha Contra teus Filhos E filhas Nós clamamos Em nome de Jesus Cristo Pai No poder Do nome De Jesus Sim Pai E o Senhor Desmanche Senhor A partir de agora Todo laço Todo projeto Do inferno Para destruir Esta família Que está nos ouvindo Agora Pai Eu repreendo No nome De Jesus Cristo No poder Do sangue De Jesus Eu repreendo Pai Porque o Senhor Sabe O quanto As famílias Precisam Do Senhor Abençoa Em todas as áreas Abre as portas De emprego E abençoa a família Não deixa faltar nada Meu Deus É o que nós pedimos E agradecemos No nome De Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe A sua família Deus abençoe Seus filhos Seus netos Misnetos Deus abençoe Toda a família Papai A mamãe O vovô A vovó Bisavô Deus abençoe A todos os tios Tias Primos Deus fortaleça Os laços De união Da família Juntos Somos mais Que vencedores E unidos Em oração Nada pode Nos derrotar Nosso coraçãozinho Cheio de amor Amor por você E por Jesus Cristo Principalmente por Jesus O nosso Deus amado Deus abençoe Beijo no coração Inscreva-se aqui No canal E compartilhe Em nome de Jesus Fica na paz Daqui a pouco Nós nos encontramos No culto do lar Para mais uma vez Adorarmos o santo nome de Jesus Amém Amém Espírito Santo Espírito Santo No culto do lar 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 Obrigado.